vamos que vamos aqui com mais um vídeo do canal Géssico e ele falando a gente vai dar uma olhada aqui nessa abelha aqui vamos fazer a transferência para esse noco de cinco quadros mas antes de tudo deixa aquele like aquele que já é inscrito e aquele que não são inscritos já vem se inscreve para fortalecer aqui o nosso canal estou aqui comigo o sócio Cleano Alves ele vai aparecer e fazer essa captura aqui com a gente se inscreva aí no nosso canal segue o nosso trabalho aí a gente vai deixar gravando e vai entrar aqui nos trabalhos hoje a gente tá sem roupa a gente não tá querendo entrar na na roupa que tá muito quente mas se acaso ela querer tá batendo na gente aí que a gente é obrigado a usar né a gente trouxe a roupa né para garantir e aí e aí o bom dia eu sou Cleano Alves estamos aqui junto com a captura nessa velhinha aqui para comentar aumentar nosso a piada né E aí 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 Começa a ferroar e nós, é o jeito de usar. Um vídeo aí para os nossos inscritos, está visualizando aí o nosso trabalho, quem quiser compartilha aí para chegar mais longe do nosso trabalho. Um alôzão aí para o meu amigo Mutouquinha, que está sempre dando o apoio aí no nosso trabalho, está interagindo aí nos comentários, vou deixar também aqui um abração aí para o meu amigo Lagona Roça, que sempre está fazendo aquelas lajes, reunindo todos, reunindo todas as pessoas aí para fortalecer o trabalho de cada um. Luiz Marteleto também dá aquele apoio. Mais uma vez, deixando aqui que a gente está sem roupa, mas não é o apropriado, aqueles que estão no começo da criação de abelha, o certo é estar sempre de roupa, porque a gente não sabe como é que elas vão suportar, mas até onde ela não fica dando em nós, mais uma vez a gente vai ficar. Tudo indica que aqui vai ser muito fácil achar a rainha, quando a gente achar a rainha, a gente mostra aí para isso aí. ... . aqui vou ver aqui vou ver aqui vou ver aqui vou ver aqui o que é melhor o que é muito tempo agora Não tá perdendo uma cabelha, assim, botando em núcleo não, né? Não tá mais perdendo uma cabelha botando em núcleo não, né? Sempre ia embora, né? Ficou chido, né? Ficou chido, né? Ficou chido. Ficou chido. Não, tá querendo se esconder, mãe. A forcinha aqui, então, dá um cinto aqui, um cinto de chino. Ficou chido. Ficou chido. Três vezes a rainha aqui, eu vou de meras nas caçidas dela. Agora eu rei pra sair daqui, ó. Bateu? Perrou? Não. Três vezes não, bora. Para aí. Tchau. 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 E aí, né? Dá pra deixar, aqui na... eu vou dar uma acalmada nelas aqui, porque elas estão querendo brigar com a gente é a defesa dela né, que não está mexendo no ambiente dela quando nós levar ela para a piada, o primeiro que nós vamos fazer quando nós botar ela na caixa, ela tem que ser a nova não tem que ser a nova aí né e aí 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 Parece que Deus já vai mandar uma churrinha pra gente. Parece que vai chegar a estar molhando o nosso celular, mas vai dar certo. Assista o vídeo aí até o final. Vou pegar vocês a abrir aqui, pai. Você está molhado, pai. Não gosto disso, não. Não gosto disso. Você não tira esse cupim e bota abaixo. Não, depois a câmera vai lá pra todo lado. Bota a minha, cara. Bota aqui, ó. Você não tira aquela capa. Sai do meio. Massinha pra lá. Sai do meio da gata. Bota a rainha não pode não. Não, não sei lá mesmo. Eu não faço isso não. Mas eu nunca fico com açúcar, né? Porque está ralhando. No meio de uma ruma de abelha dessa. É, eu não. Né? Sacando, tá azar. É. Uma abelhinha muito mansa. Também a gente não está no tempo da florada. Elas ficam mais agressivas no tempo da florada. Que é a produção de mel. Mas mesmo assim a gente fica atento. Se algo quiser acontecer. A gente fica atento pra vestir o macacão. Mais uma vez, se inscreve no nosso trabalho aí. Compartilha pra mais gente conhecer. Deixa aquele like aí de suma importância. Espera aí nos comentários aí na plataforma abaixo. E a gente vai ficando por aqui fazendo o vídeo. Pra você estar visualizando aí. Aprendendo algo que não sabe aqueles que criam abelha. Troca pra ele. Tá aqui no pé. Tá aqui no pé. Eu não vou roubar o bota ou não bota. Porque não sabe se bota ou não é aqui, ó. Só né agora. Tá. Vamos lá pra você tirar qual é que dá um bota. Hum? a corna de arriba E aí E aí E aí E aí E aí E aí É . E aí E aí E aí o cabelo a feira E aí pêsada aí né, aí tu aperta a caixa aqui ó. Bota a farinha solaol pra dentro. Vou botar uma caneta. Vamos aqui ó, tem a sua grança. Uma vez cheia e mandei o que fez aqui, fiz aqui no meu braço, ela não perde o outro no braço. A rainha está aí dentro, a rainha está no corpinho, a rainha, o corpinho é ali em cima, a rainha está aqui, a rainha está aqui, a rainha está aqui. A rainha está aqui, a rainha está aqui. e e aí e aí e aí e aí e aí e aí é só bater derrubar nossa cama bater em a sacola que lança cola a sacola Não vai ligar fora para não ter nada que falar nessa tua. Aqui não tem nada que falar. Só um piso. Vem. Vem ficar não dá para não ter caído não. Tá, então fica dentro. Olha só dentro. Então, se a filha não é porque tem raiva, né? Tudo. Se cair dentro, ela joga para fora. Aqui, você vê umas com cola ainda na ferra. Acho que não vou cola. O que foi isso? Olha aí. Acabou essa costuma aqui no tempo desse, entendeu? Acabou de mel. É. Não. Deixa aí na avena. E aí nesse objetivo é ca었다. É provavelmente aqui. Ei, hein! Me encurtar isso aqui no peito aqui dentro. Aqui na garota de lá. Aí! Ai, Haido. Onde está aí? E aí, deixa ela, deixa ela tranquila, deixa ela tranquila, né? Tá pra onde? Ela aí, pra cá? Tá aí ela, tá aí ela. Espera aí. Eu vou botar o macaco aí pra cá. Se eu tô com a mão melhor, não pode ela. Olha ela. Olha ela. Sim, tá aí, tá aí. Em cima. É. Eu saigo. Não ela, eu ferro, mas eu pego ela. Não, eu também, eu pego ela. Aí, eu pego aqui. Olha aí, gente, a rainha aqui, gente, ó. Rainhazinha aqui, ó. Na minha mão, se dá pra vocês verem, ó. Não é não? Vou botar ela na caixa, tem novinha aqui. E aí, você tá com a sua nova morada? É. Vamos botar uma capa, pode aí, né? Cadê? Isso aí é mel, né? Não dá pra não botar ela, né? Não, não mela muito. É, deixa assim mesmo, qualquer coisa. Quando nós vim, nós botamos. Não, eu vim, então, catapê, nós ralatagamos cera. É. A gente tá deixando uma cera pra completar aqui. Tem espaço pra cera, né? Pera aí, já cara, quem pode ela tá por aí, mata ela. Aí, né? Ela pode chamar a cor, entendeu? É um ditado. Tá garantido, agora. Essa é só calandela. Ih, meu, tem um ralinho, cara. Eu vou parar, né? Hum? É massa não, vai tocar essa massa pra lá. Pra o vídeo, né? É, só que eu vou ver pra cá. Vai, pra o vídeo aí. Com a captura garantida aí, a gente vai parar o vídeo. A gente vai caçar um canto pra apoiar a caixa. Obrigado aí a todos aí que acompanhou aí o vídeo até o final. Valeu aí. Compartilha o nosso trabalho na rede social. E até em breve, se Deus quiser. E até em breve, se Deus quiser.